Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje com a história... Feliz aniversário, Pato Donald. Versão brasileira Herbert Richer. Ei, que tal um chapéu nojo? Ah, ele já tem um. Andou agindo como um verme outra vez, não é? Sabe de uma coisa, Donald? Até um verme pode mudar. Ah, não, tio Donald! Ah, tio Donald! Ah, nossa, vamos ver. Ele tem uma fita de Mickey Mouse. Mickey? Mickey Mouse? Como é que ele vem parar aqui? Queremos ver o Mickey Mouse. Não, você não é o Mickey Mouse. O Mickey Mouse? O Mickey Mouse? E aí, o Mickey Mouse? Vem cá, pessoal. Oba, oba, oba. O Mickey Mouse fecha o mal próprio do Mickey. Cato. Seja sócio deste clube, como todos nós Agora vocês vão ver um bom filme Se o Donaldson se afastar, o senhor vai ter uma imagem Já chegou a hora do programa terminar Está na hora do desenho animado O Clube de Mickey apresenta hoje...